Eu falo galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um jogo de Android aqui Eu queria trazer o do PC primeiro, mas o do meu PC ainda tá carregando, então amanhã eu vou trazer o 2 pra vocês Vou trazer pra vocês hoje o Gear Club, pra quem não conhece é da Endengames, ela também faz um jogo lá na Steam É muito bom que eu vou trazer ele pra vocês Então já deixa o joinha, mano, te inscreve no canal, ativa o sininho de tudo, que hoje a gente vai jogar Gear Club True Racing Espero que vocês gostem, deixa aquele joinha pesadão e vamos que vamos jogar o bicho Tô aqui no Android, esse jogo é pra Android, aparentemente tá muito bacana, muito bonito de ter jogado E a gente vai testar aqui com vocês em primeira mão Parece que o meu... parece que o meu emulador tá dando alguns BO Mas é a vida, né meu parceiro, é a vida Já deixa aquele joinha pra eu fortalecer Olha lá pra você ver, já vem uma Mike Laren, uma MC Laren, tá ligado? Pesadona Olha, que comércio Olha o gráfico de isso, mano Vou colocar aqui, ó Aê, mano Vamos lá então Ó, aqui tá pedindo pra quê? Meu Deus Ah, que zeia, mano, que gráfico maneiro, o que que é isso? Ah, mano, é pra voltar o jogo, mano Que doideira Vocês sabem que tem muito jogo que faz isso, né? Forza Motorsport, Forza Horizon Gostei, gostei A Michelle tá ali em sexto, tem bastante carro, né? Ó, tem como a gente olhar aqui com a câmera de trás Vamos dar uma olhada nas câmeras que tem Temos aqui a câmera do Caputo Mano, carro com gráfico, mano Que jogo bonito Caramba, mano, eu tô de cara E a jogabilidade é muito boa pro final Temos uma linha de traçada ali Deve tá, deve tá pra gente cuidar muita coisa Que isso, eu tô passando a McLaren ali Como se ela tivesse parada, meu irmão Mas é porque esse daqui é a introdução do jogo ainda, né, mano? Ó, Mason Mano, pra quem não sabe Esse jogo Era pra ter saído em novembro Aí deu um processo Acabou saindo no finalzinho de dezembro E eu me trouxe pra você E agora Tô trazendo pra vocês Olha aqui Nossa, mano Ele é muito a cara Assim, do Forza Horizon Esses jogos, né? Agora Liberados Eu acho que o Forza Horizon É o jogo mais Mais completo Liberado assim De mundo aberto, né? Tomara que esse aqui também seja Mas os grafos estão bem bonitos Ó Vambora E já tamo acabando a corrida Pesadão Minuto e vinte Ganhei, né, parceiro? Ó E falou a parada em inglês Aqui, bolinha, bolinha Arroz Feijão Feijão Tempo É Eu só entendi isso aí Eu já gastei o inglês todo Welcome to Significa que Bem-vindo ao Ah, me respeita, rapaz Olha que doideira a oficina disso daqui, mano Hello Que o performance Top Tem outro carro, não? Tá azul, né, meu parceiro Azulzão Daquele jeito Bacana Eu tenho De Workshop Ah, lasquei Aqui é Fug Series Champions Nós vamos ser um dos melhores Nós vamos ser os bruxos Todos Aqui É Ele é uma mistura, mano De asfalto Com Forza Me tornou isso daí, tá ligado? Tomara que seja bom Tomara que esteja em uma história maneira Tá mandando eu clicar aqui Não clicar nesse negócio aí não, mano Ah, é caso Você bate Mano, tem muita assistência Peraí Ah, drive Amador Semipro Profissional Rapaz Mas é professional Vamos lá Agora a coisa vai ficar gostosa Nossa Esse rice line Ele mandando aqui Caramba Mano, os caras andam demais Aqui, velho Vale, é bom A gente Aquela primeira de exibição A gente achou que tava prestando Ele tá maluco, mano Tá sinistro Isso daqui agora Ficou louco Beleza Vamos continuar Fiquei em quarto nessa Não foi uma boa Então foi bom Gearbox, mano Que da hora esse jogo, velho Beleza, mano Estamos aqui com Nosso carro Já dá pra colocar uma peça melhor Vou arrastar Mano, eu curti essa partida mecânica do jogo aqui, velho Achei maneiro Maneiro Isso, ganhei um presente Ah, troquei de motor Pra gente ir pra terceira Mano, que do dia Na tier do 1 aqui, ó A gente ganha um outro presente, tá ligado Dá uma olhada nisso É, galera Agora nós estamos aqui de volta Apesadão daquele modelo Chique no último Vamos que vamos Pra mais uma corrida Será que tem alguma coisa Pra gente ir um pouco melhor? Agora eu bato no carro do cara Entendi Entendi, entendi, entendi Vamos lá Quinto Não é opção Este, mano Você bate na lateral aqui A coisa fica séria, hein Ó, mano Núcio, senhora Que porradão Olha, mano Como é que esse carro tá acelerando Caramba, mano Pra jogabil... Ó, o jogo tá bonito Mas não gostei muito Da jogabilidade não Rapaziada A jogabilidade é muito louca, velho Beleza Vambora Ethan Vamos pegar o Ethan ali Rapaz, eu freio Nossa, Ethan Que que foi isso, meu parceiro Bagunçou minha ideia, hein Uai, por que que meu carro tá voltando sozinho? Pera aí que eu vou usar o bagulho aqui agora Ó Ah, já tinha Hum Eu já tinha dado ruim Eu esqueci de usar esse negócio aqui Aí Já sou o último, já Resumo Give up Não tem como restaurar É isso? Caramba Eu achei que dava pra restaurar Assim, ó Assim eu achei mais da hora Olha o sétimo colocado e o tal do Kevin De Camaro Eu acho que dá pra pegar esses caras, hein Ó, o sexto também já ficou Eu tô tentando entender a manha do jogo Mas eu curti, curti Aqui mostra como você é mais pro play, tá ligado? Se você for pro play, acontece Se você não for pro play, não acontece Ó, eu já tô pegando um comboio aqui, ó O Jô Meu carro tá andando muito mais do que esses caras Troquei o motor ali, ó Agora tá andando demais, meu parceiro Tá maluco, sonho Olha Você tá maluco Terceiro Ó Vou ganhar ainda, parceiro Não, ganho mais não Mas fiquei em terceiro, pô De oito Bati, rodei Dei mó rolê E fiquei em terceiro Tá bom Tá ruim, não Fiz 2.32 Esse carro, meu Roubado Ó Só de não tô vendo De não tô vendo anúncio O jogo pra mim já ganha um Um tchan, tá ligado? Eu já gosto demais do que eu tô vendo aqui Beleza Eu quero ganhar Aqui, ó Rides O que é isso aqui? Ó Congratulado Fui pro level 2 Dei uma musiquinha de fundo Ganhei 4 barras de ouro Que vale mais do que dinheiro Na vida real Pra quem não conhece o Silvio Santos Falava muito isso aí Olha lá Isso Vamos abrir essa parte Olha que doideira, mano Eu não gostei Ah Dá pra mexer no carro por inteiro Olha, rodinha Olha, mano Que doideira Vamos ver o que mais aqui Era o fólio Nossa, vou gastar meu dinheiro Eu quero gastar meu dinheiro Eu quero gastar meu dinheiro Com o desempenho É Vamos lá então Olha, ó Ó, os para-choques Beleza Beleza Primeiras impressão Eu odeio quando o jogo, mano Não me deixa jogar o jogo Olha lá Toda hora tem que ficar clicando Isso aí é um ponto negativo Tá ligado? Toda hora tem que ficar clicando Tem que fazer alguma coisa E... Não sei, mano Que B.O. que é esse? Que que é isso aqui? Gear Club Evento... Parará por ouro Entrou que saiu Pão doce Entendi Acelerei, meu parceiro Meu carro tá com o aerofólio novo Nós estamos quase de noite Olha, mano Que mapa bacana Ele tá tipo um Real Race melhorado, né? Porque o Real Race Real Race é meio que um Eita, rodei Vamos que vamos, rapaziada Nossa Senhora Jesus, toma conta Mano Eu não entendi como é que faz curva no jogo ainda Não entendi Não entendi mesmo Vou terminar essa corrida aqui Vou dar meu aval pra vocês Do que que eu achei do Gear Club Achei Mano, o jogo é bom Tá ligado? Mas deixa eu acabar essa corrida aqui Você tem que ter um... Tem que ter uns testes Tem que ter uns testes Vamos avaliar ele pra vocês Minha opinião fecal Que eu vou dar daqui a pouco Ha 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 Finish Fiquei em terceiro Vamos lá Minha condição foi horrível Condição minha foi terrível Ó Os pontos positivos do jogo É um jogo que não tem anúncio É um jogo bonito Vistoso Tem bastante gráfico É um jogo onde que você consegue desabilitar as assistências E habilitar as assistências muito facilmente É... Um jogo onde tem personalização Que eu achei muito interessante Essa parte de personalizar o jogo É... Gráficos, né? Magníficos Mas tem pontos negativos Ponto negativo Você não acelera o carro O carro acelera sozinho Isso é muito ruim Tá ligado? E... Querendo ou não Prejudica Porque você tá tentando Olha agora eu saí em primeiro Que doideira Porque você tá tentando Às vezes fazer uma curva Aqui ó Eu freio aqui ó Ah não Agora ele freou Essa arrombada Agora ele freou Tem hora que ele freia Tem hora que você freia Mas ele quer acelerar mano Aí não dá Tá ligado? Aí dá mó ruim Mas tá valendo Não gostei desse ponto negativo De ter que acelerar Porque eu gosto de acelerar meu carro A parte mais gostosa Do jogo de corrida É você acelerar o carro Vê quantos quilômetros por hora Chega meu parceiro E a Carla tá ali na frente ó Primeiro colocada Ó 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 E eu mano Freiei desde a hora Ali embaixo Ali e não freia O carro não freia O carro é Bugatti A Carla tomou A primeira posição Tomou a primeira posição Árgea a curaração Vocês podem ver aqui no canal É consorante E o canal de entretenimento Automobilístico Lá vai mano A Carla em primeiro Francesa Carla Com francesa Eu nunca vi nenhuma Carla com nome Francesa Se vocês conhecem Dá ideia Aí já fiz a ultrapassagem Os boot Ó que doideira O boot ali retardatado Você viu que doideira Não tinha visto ainda não Assim, ao meu ver, mano É um jogo que sim, vale a pena Você dá uma brincada, dá uma testada Mas, aqui, ó Já freiei, já freiei de lá de trás Agora eu consigo fazer a coisa Eu entendi Na hora que você vê o vermelho, você já freia, mano Eu freio desse Nissan aqui, não presta não É bizuzado Ó, não sei quantos carros Que tem, mas gostei muito da parte Tem mais pontos positivos do que negativos Tá ligado? Ó o outro ali, é mesmo, mano O carro da Carla é mesmo Que viagem, vamos lá Jesus Galera Galera que vai dar bom Vou passar a Carla, a Carla pelou de fuga lá, ganhou Tá doido, hein Vou ficar falando Carla abaixo Porque daqui a pouco a Carla, a Carla Minha vizinha vai achar que eu tô falando dela Ai, véi Beleza, vamos lá então Aí, nossa, minha condução Tá só ficando uma porcaria É isso, mano, que eu achei do jogo Acho que compensa, assim, dar uma chance Mas é uma jogabilidade um pouco estranha Pelo fato de você não precisar acelerar E deixa aí nos comentários o que vocês acham Eu gostei muito dessa parte da garagem Eu acho que foi a parte mais da hora Que eu achei Ó, tá tendo um dinheiro ali Muito importante Aqui, essa parte pra mim Foi a melhor parte do mundo Tá ligado? Como se eu estivesse numa oficina, mano Eu achei isso aqui muito da hora Aqui pra você ver Aqui pra você ver Gearbox Vamos colocar um Gearbox Olha, mano Ele vai instalar o Gearbox Olha, olha Olha que doideira A animação Não, quero sair Sai fora Sai fora, sai fora Não, eu quero voltar lá, mano Não Ah, mano Eu não gosto Outro ponto chato nesse jogo Que você não pode Tomar suas decisões sozinho Você que tem que tomar Eu que tenho que tomar Minha decisão, meu bacelo Tá errado isso aí Então, mano Deixa aí nos comentários O que vocês acharam do vídeo Eu vou ficando nessa Espero que vocês tenham gostado O jogo é bacana Mas Tem esses probleminhas, né? É nóis, mano Fica com Deus Valeu